Ah, que preguiça Platinovski, fala aí Platinovski, tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo, hoje galera no pleno feriadão venho trazer um novo jogo pra vocês de sobrevivência, mundo aberto, construção e raid Platinovski, é isso mesmo bem, tô falando aqui galera do novo jogo sobrevivência, o nome do jogo vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas tá aí também no título, tá Platinovski, pra você é só procurar na Play Store que você já vai achar, pode baixar o joguinho que tá realmente muito bom galera, bom, aqui como vocês podem ver tem algumas skins já bem legais, tropa, skin mesmo realmente muito boas, tem algumas skins de armas também que você pode comprar, realmente muito barato né Platinovski, parece cara, mas não é não bem, é bem baratinha viu Platinovski, tem questão de servidores também tá, eu vou escolher um servidor aleatório aqui qualquer e já vou entrar aqui Platinovski pra ver como que vai ser lá dentro da sessão, tá bom? Então já vamos lá iniciando o servidorzinho, bom, acabei de entrar aqui já galera, já dei uma farmadinha, tava bem escuro aqui no jogo tá, vocês podem ver já que no começo o mapa do jogo é realmente muito grande e totalmente aberto, você pode fazer o que você quiser dentro desse mapa, construção, exploração de ruínas e você também pode fazer salas de cartões tá, assim como outros jogos por aí, esse novo jogo survival não fica de fora Platinovski, então aqui sim você pode também fazer salas de cartões, pegar cartão verde, cartão azul, cartão roxo e fazer simplesmente todas as salas de cartões do mapa, você pode sim também domar esses animais tá, mas vai com calma Platinovski, não é nada fácil e eles não são nada amigável tá bom, eles vão atrás de você e eles não querem a sua amizade, eles querem a sua carne, carne de pratina bem Bom, vocês podem ver que tem questão de raid também tá, tem vários tipos de bombas, eu acho que tá no horário de raid que eu não vou conseguir raidar pra mostrar pra vocês, mas dá pra mostrar como que funciona né É, dá pra você colocar todas as bombas de uma vez só, porém ela vai explodindo uma de cada vez ali tá, depende a velocidade que você coloca essas bombas, agora como eu falei pra vocês tá em horário de raid, não vou conseguir raidar aqui tá bom Mas dá pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona, questão de coleta de recursos pessoal, você pode coletar madeira, você pode coletar pedra, pode coletar sufur, pode coletar ferro, assim como outros jogos por aí É, o básico aí né, tropa do jogo de sobrevivência tá bom? É, questão de farm de recursos também em farm de rua tá, galões, caixas, cofres, essas coisas também você pode farmar aqui Então esse é um jogo de sobrevivência galera, realmente completo aí pra você poder jogar, tá disponível já na Play Store também pra você baixar tá bom? É um jogo novo como eu já falei pra vocês e é um jogo que ainda tá em fase de teste tá bom? Tá em fase de construção também Então pode ser que você encontre algum bug, alguma coisa por aí e eu espero que você reporte pra assim ajudar que o jogo também volte cada vez mais forte e cada vez mais corrigido bugs, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui várias partes do mapa tá? Ó, já tem um Platina vindo e correndo aqui, vou cho... É, lembrando tá galera, aqui é for... Play Alpha? Ih, será que já sabe o que é eu, tropa? Bom, então é isso galera, tá confirmado os Platina, já sabe que o Alpha tá aqui no servidor, já tá todo mundo upando as bases por aí Porque tá tudo com medo, bem, já vão avisar tudo na rodada de guerra, acelera bem, upa essa base aí porque o Alpha tá no servidor, vai todo mundo acordar na praia Aqui nesse jogo de sobrevivência, assim como outros também, ele já vem com chat de voz tá Platinosa? Então você pode equipar seu chat de voz aqui pra perto, no caso pra todos, que é a pessoa que chegar perto de você e outros players E também a sua equipe, tá? Então você não precisa de outros aplicativos fora, tá? Exteriores aí pra você conseguir conversar, tá tropa? Aqui tem o chat de voz dentro do próprio jogo, beleza? Bom, vou aproveitar a amizade desse Platinosa aqui galera, tem algumas coisas que eu sou meio que obrigado a mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Então eu já vou aproveitar a amizade desse Platinosa aqui pra ele me ensinar aí como que faz essa sala de cartão, essas coisas E já vou aproveitar pra mostrar tudo isso daí pra vocês, tá bom? Então corre, deixa o like no vídeo bem e assiste o vídeo até o final pra vocês entenderem como que faz tudo isso daqui Pra quando você entrar pra jogar, faça com mais facilidade, tá bom? Então o Alpha já tá aqui agora pra ajudar vocês Platinosa Então ó, o Platina vai ajudar o Alpha e o Alpha vai ajudar todos vocês, tá bom? Então é isso Platinosa, que vamos lá agora fazer as nossas primeiras salas de cartões aqui, né? Primeiras, não é nem primeiras não, é primeiras bem Platin... Ah, o feriadinho, bem tá enrolando a língua Platinosa Bom, eu não sei se eu posso fazer essas coisas aqui no vídeo, né troca Mas o feriadinho foi bom, né? Muito bom mesmo, galera Bom, começando o vídeo aqui, galera, vou falar pra vocês que eu realmente gostei bastante do joguinho, tá? Joguinho realmente muito bom Não tem questão de lag, travamento, essas coisas assim até agora E eu tô jogando com os gráficos tudo no máximo aqui, tá troca? Então, bom, como vocês viram ali, galera Tem a sala de cartões aqui, tá? Você tem que primeiro... Acho que eu já tenho aqui o Platinosa com o cartão Você tem que achar primeiro a sala, tá? A não ser que você já tenha feito outras vezes, já sabe onde fica Mas se você não sabe, você primeiro acha a sala de cartão Pra depois você vir aqui e colocar o fusível E depois você ir lá na sala, tá? Porque senão você coloca o fusível aqui, ele acaba o fusível E você tá lá ainda procurando a sala, beleza? Ó, no caso aqui, cada fusível vai ficar 5 minutos Vamos lá, já coloquei o fusível Sai da frente, Platin! Iniciar pronto Já coloquei o fusível aqui, bem E agora vamos correr lá, galera Pra fazer a sala de cartão Dá pra vir um lootzinho até bom, tá, tropa? É, no começo do jogo, né, assim que o jogo lança É bem difícil da gente entender como que funciona Pra que que serve cada coisa, tá? Mas conforme você vai jogando Você vai se aprimorando aí Você vai... Meu Deus, falta um zumbi Tetei liberado, liberado, tetei liberado Tomei, tomei, meu Deus do céu É muito zumbi, Platinosa, me ajuda aqui Platinosa, socorro Tem mais radiação, meu Deus do céu Ih, galera A radiação aqui é muito forte Ela é realmente muito forte mesmo Tem como você amenizar essa questão da radiação aí Eu já acho que vou morrer umas duas, três vezes aqui, viu? É, dá pra você amenizar bastante É, não vai dar tempo nem de abrir a sala A caixa, na verdade, né? Vamos voltar aqui rapidinho É, então, galera Pra você fazer a sala de cartão aqui Pra você fugir, no caso, dessa radiação Você tem uma roupa especial, tá bom? Ou uma máscara, tá, Platinosa? Então você pode achar essa máscara Ou construir uma roupa especial, tá? Uma roupa mais forte Esse Platin aqui, por exemplo Ele tá usando uma roupa um pouco mais forte Então dá tempo de ele entrar dentro da sala É, pegar as coisas, tudo, ó Você pode ver que eu peguei um outro cartão, né, tropa? Um cartão roxo aqui, no caso Um cartão nível 2 Meu Deus do céu Morri de novo na radiação Deixa eu voltar aqui de novo rapidinho Lembrando, galera Que você não consegue... Que bicho é esse, tropa? Lembrando, galera Que você não consegue matar outros players Na rua, tá? Você não consegue matar outros players Você não consegue trocar PVP Você pode atirar à vontade Mas não vai acontecer nada, tá bom? Somente bichos você consegue matar Fora das ruínas Você não consegue matar ninguém, tá bom? Então pra você matar outro player Outro jogador Você precisa estar dentro da sala Dentro de uma ruína, tá? E vai aparecer pra você ali Que você tá em área de PVP Então ali dentro dessa ruína Você pode trocar PVP Você consegue matar outro personagem Outro jogador por aí Mas fora das ruínas Você não consegue, tá? E mesmo dentro das ruínas Quando você mata outro jogador Outro personagem Você não consegue pegar todo o loot, tá? Apenas uma quantidade de loot Que sai por aí Tem algumas outras caixas por aí também Fora da sala de cartões A gente vai pegando tudo por aí, né, tropa? O máximo de luxo que puder Pra gente já juntar bastante, tá? É, questão de construção também Já vou mostrar pra vocês agora aqui Como que você faz pra construir, tá bom? As opções de construção que você tem Tem alguns carros ali também Não me falaram nada, galera Essa questão de carro Se vai ter carro, é automóvel, né? No jogo com certeza vai ter Só que eu não me falaram nada Se já tem, né, tropa Disponível algum Que você possa usar aí, beleza? Deixa eu só matar esse zumbizinho aqui É o zumbizame Let in, ó, zumbizinho Pronto Bom, eu vou formar madeira aqui rapidinho, galera E vou construir a minha casinha, tá? Wipe de base também Você pode simplesmente wipear a sua base aí Assim como outros jogos por aí Então é um jogo realmente bem completo, tá, tropa? Lembrando que quando você construir a sua base Você tem que colocar o loot no gabinete, tá? Se a sua base estiver de madeira Você tem que colocar madeira no gabinete Se a sua base estiver de pedra Você tem que colocar pedra no gabinete Se a sua base estiver de ferro Tem que colocar ferro no gabinete Steel Tem que colocar steel no gabinete E assim por diante, tá bom? Bom, vou construir aqui agora pra vocês Mostrar as opções de construção Meu Deus, já tem um lobo aqui Tentei liberada, liberada Eu tomou 100, 103, meu Deus do céu Essa pistola é muito boa Desert Eagle, meu Deus do céu Essa é a pistola top A pistola do Alpha É a mais forte de todas Bom, aqui tem a questão de construção Então você vê que tem Dois tipos de fundações, né? Fundação triangular Fundação quadrada Eu vou usar a fundaçãozinha quadradinha, né? Platinose Que é a padrãozinha aí Que o Alpha sempre usa Não é mesmo, Platinose? Que eu não gosto de trem redondo, né? Deixa quieto, né? Platinose Vamos falar de outra coisa, né? Bem Que tá meio esquisito esse negócio aí Um minutinho já colocou nas paredes aqui agora Vou colocar a sua parede normal Não vou colocar a janela aqui, tá bom? Lembrando que não adianta você colocar a porta E não colocar então aí A questão do seu cadeado, tá? Você tem que colocar o cadeado também, Platinose Que eu vi muita base aqui no servidor Tudo sem cadeado, galera Você tem que colocar cadeado também, tá? Você tá acostumado com outros jogos por aí Você simplesmente coloca a porta O cadeado já vai automático, né? Aqui não Você precisa colocar cadeado Assim como outros jogos por aí Como o Rush, por exemplo Eu não sei se eu posso Falar de outro jogo aqui, galera Nesse vídeo Se não puder Depois eu corto esse daqui, tá bom? Mas eu vou falar pra vocês Que nem troca No caso, igual o Rush aqui Você tem que colocar cadeado nas portas, tá bom? E tem que colocar a porta Na parede com porta também, beleza? Não vai colocar a parede com porta E a porta já vai aparecer automática ali, não, tá? Então você tem que construir a sua porta também Vou deixar o nome de cama Vou deixar o nome mesmo Cama normal Não vou renomear agora Prontinho Aqui tem a bancada de trabalho também Assim como outros jogos Você também tem que colocar A bancada de trabalho, tá bom? Então aqui tem a bancada de trabalho Tem um torno Tem uma bancada avançada Tem a bancada de esquema Então tem várias bancadas Que você tem que colocar na sua base, tá bom? Vocês podem ver que aqui, ó O gabinete tá vermelho, né? Pra tirar, ó Sem material Ou seja Não tem madeira no gabinete ainda, tá bom? Eu tenho um pouquinho de madeira aqui E eu já vou colocar no gabinete agora Já vou explicar pra vocês Como que vai funcionar isso daí, ó Coloquei a portinha, ó Vem aqui e coloca o cadeado Lembrando que o cadeado Não vai ser fabricado automático, tá? Você mesmo tem que fabricar Bom, o gabinete ali Como vocês podem ver, ó Sem nenhum material, tá? Então vou vir aqui Colocar madeira no gabinete Prontinho Ativaram, tá vendo? Então agora a sua base Não vai cair e decay, tá bom? Vou farmar um pouquinho aqui fora agora também, galera Pra mostrar pra vocês, tá? Você pode upar a sua base Só que não é tão simples assim, tá bom? Vou farmar madeira aqui rapidinho Pedra, né, Platinó Na verdade é pedra Que eu vou farmar aqui, tá bom? Então vou tentar upar a base ali E você vai ver que não vai dar certo, tá? Você tem que avançar primeiro a sua base, tá? O seu gabinete A bancada ali Você tem que avançar primeiro a sua tecnologia Pra você conseguir Aumentar o nível da sua base aí, tá bom? Aqui como vocês podem ver Tem um dinossauro, tá? Meu parceiro aqui acabou matando O Rick, meu Platinowski Mas dá pra você domar também esses animais Esses dinossauros, né, Platinowski E dá pra você simplesmente montar em cima deles, tá? Dá pra você fazer eles de montaria, bem Brincar aí de rodeio com esses dinossauros Já pensou fazer um rodeio de dinossauros, Platinowski? É, bem Aqui dá pra você fazer isso Dá pra você montar aí E andar pelo mapa inteiro, tá bom? Não tem cavalo, mas tem dinossauro, bem Tem um urso também Que eu já vou mostrar pra vocês já, já Ó, como vocês podem ver, ó Aprimorar a tecnologia bloqueada Então você tem que aprimorar primeiro Não tem como, tá bom? Bom, é, explorando um pouco do mapa agora pra vocês também Pra mostrar pra vocês a questão do mapa Acabei encontrando um urso aqui Mas não é um urso nada amigável, não, bem Olha o tamanho dos dentes desse bicho aqui Ó, a gente tem outro Platinowski aqui Só esperando ele matar pra pegar e roubar o loot, né? E como eu falei pra vocês Fora das ruínas não adianta você atirar, ó Tá vendo, ó Tudo zero de dano Então não adianta que você não vai conseguir matar outro personagem Fora das ruínas, tá bom? É uma coisa bem chatinha, né, Platinowski? Mas é um jogo que ainda tá em teste beta E já vou falar pra eles também a respeito disso daí, né, galera A questão de ter outros servidores, né? Que tem muita gente que gosta de jogar Esse tipo de moda, assim, que você não perde loot, né? Mesmo que você morra dentro da ruína ou alguma coisa E você não perder seu loot, né? Só que daí tem outras pessoas que não gostam A questão de você não conseguir pegar a loot de ninguém, né, tropa? Então não tem por que você ficar matando o outro Ou, no caso, não tem por que você ficar trocando PVP, né? Mas enfim, Platinowski, ó Tem outras ruínas também um pouco mais básicas, né, galera? Ruínas mais simples, né, bem? Aqui tem o triturador também, ó Dá pra você triturar as coisas aí bem legal, galera Uma coisa realmente muito boa Então tem outras ruínas também que são mais básicas, né? Não são tão agressivas assim como outras, tá bom? Vou triturar essas coisas aqui pra vocês verem, ó Triturando o cano Ó, vem o peça, vem o ferro, o steel também Então vem um pouquinho de loot bom, né? Bom, vamos continuar explorando o mapa agora, né, bem? Pra mostrar pra vocês aí, galera Olha só essa vista, tropa Olha que vista legal A gente veio aqui numa outra ruína, galera Vou fazer a laçada de cartões aqui rapidinho Pegar umas caixas de loot Depois eu venho aqui fora e mostro pra vocês, tá bom? Tem no mapa ali, como eu mostrei pra vocês Tem a questão de um vulcão, tá? Vou ir lá naquele vulcão também E vou mostrar pra vocês lá essa questão do vulcão, ó A gente tá aqui no elevador, né, bem? Mas é um elevador de dor, né? É um elevador Porque esse aqui, meu amigo João Canabraus Já chega dói a barriga pra gente nós Então ele eleva a dor, tá? Ele não é elevador, não Ele é elevador mesmo Ih, tô sem roupa, galera Não vou conseguir ajudar meu Platina Meu amigo João Canabraus Acelera bem Acho que eu vou ficar pro lado de fora aqui, tropa Ó, infelizmente não vou conseguir mostrar pra vocês o loot Vou deixar que o Platina pegue lá Por causa que eu não tô com a roupa especial aqui, tá, galera? Daqui de fora eu consigo ajudar ele um pouco, ó Pronto Já matamos o zumbi lá dentro, né, tropa? O boss Esse boss aqui eu acho que ele é o mais forte que nós encontrou até agora, né? Não sei se tem outro mais forte por aí É, a radiação mata muito rápido, galera Então eu não vou nem conseguir mostrar o loot pra vocês que vem na caixa, ó A caixa demora bastante pra poder abrir, ó Nossa, eu ainda cancelei É, galera, não vale a tempo, infelizmente Mas o Platina vai pegar ali, galera Quando eu conseguir a outra roupa eu gravo um outro vídeo pra vocês aí, tá bom? Só que vocês têm que comentar no vídeo, Platinowski Caso vocês gostem do vídeo, tá? Lembra que você tem que comentar no vídeo aí E deixar o like no vídeo, bem Pro alfa saber que vocês querem mais vídeos desse jogo, tá bom, Platinowski? Bom, vamos voltar lá pra cima agora, galera Tem outras caixas de loot também A gente vai pegar agora ali Prontinho, vambora Tem que cuidar que tem guardas armadas aqui, né? Ó, tem uma outra caixinha de loot Esses livrinhos aqui, ó É muito importante, viu, Platinowski? Então sempre guarda esses livrinhos aí Ó, aqui já tem outra caixa de arma Vou pegar ela aqui rapidinho também Tô falando um pouquinho meio enrolado Ó, já tem outro guardinha aqui Meu Deus, você já tá metendo a tramontina no alfa, bem Já tomou ali chumbo Chuva de chumbo Bom, galera, minha língua tá meio dormente pra gente Olha que esse final de semana foi meio complicado, galera É muita aguinha amarela, bem Tô nem conseguindo falar direito, né, troca? Tá meio complicado, viu? Ó, outra caixa de loot aqui já também Ó, mais livrinho, boa Galera, tem esses pacotes que eu achei ali Parecendo um saco de arroz Um saco de sei lá o quê Porque isso ali é fórmulas de loot que você tem que aprender, tá? É só você clicar em cima ali e você já aprende Ó, tem animais hostis aqui também, Platinowski Tem animais aqui bem agressivos mesmo Como aqueles crocodilos ali, né? Um crocodilos Platinowski, cuidado com o crocodilo, bem Ele vai te rebentar nos dentes E ele avança mesmo, ele é realmente muito agressivo, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, viu, Platinowski? Andar sempre armado com a faca, com a lança Uma pistola, uma dose Alguma coisa aí que você consiga matar esses animais rapidamente, tá bom? Ó, já veio o couro aqui também Vou pegar tudo esses loot, velho, aqui E já vamos embora Bom, agora a gente vai lá na... Na questão aí do... Do vulcão, tá? Falei pra vocês que a gente ia lá pro vulcão Ó, tem um avião já caído aqui Lembrando que esse vulcão, tá? Não é nada amigável também, viu, Platinowski? É uma ruína realmente muito perigosa, tá? Pra você vir pra cá Você é bom que traga bastante água, tá, galera? Garrafinha de água pra você tomar no meio do caminho Porque aqui o calor é muito forte, tá, Platinowski? É realmente muito quente E quando você entra aqui nessa ruína, aqui nesse lugar Já mostra pra vocês ali que você precisa de água, tá? Que é um lugar muito perigoso Aqui tem algumas larvas, né? Pedra derretida, velho Dentro dessa larva derretida tem muito osso de platina, viu? É bom que você não soba muito morro aqui, Platinowski Porque você vai morrer queimado, tá? E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa esse like e comenta aqui no vídeo Que eu trarei um guia para iniciantes, tá bom? E é isso O vídeo vai ficando por aqui Valeu e fui! 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 Fui!